Olá amigos, eu me chamo Luiz Fernandes, somos o Ministério Irmãos do Rei. Esse é um comunicado especial que tem como título O que esperar do Brasil e do mundo em 2016 e 2017? Além de falarmos do Brasil e do mundo, dos principais acontecimentos, vamos revelar o pano de fundo de todos esses acontecimentos, que é o mundo espiritual. Ok? Vamos então, direto ao ponto, começar pelo Brasil. Meus irmãos, minhas irmãs, o ministro da comunicação de Hitler, chamado Josef Goubis, ele dizia que uma mentira repetida durante mil vezes transforma-se numa verdade. Há muitos anos atrás, através dos hangouts, nós temos advertido a todos aqueles que nos acompanham a respeito de uma grande mudança que aconteceria no nosso país. Uma mudança drástica e profunda, a tal ponto que a mudança de governo que aconteceria provocaria algo nunca antes visto no Brasil, que é um conflito entre a própria população e o governo. algo muito semelhante a uma guerra civil. Hoje, o regime de governo que estamos vivendo é um regime de governo fascista, uma ditadura. Pode-se até dizer que, em alguns momentos, isso se parece com o regime de governo nazista. Luiz, o que uma ditadura, um governo fascista e um governo nazista têm em comum? O que eles têm em comum é que a extrema-direita assume o poder. Essa é a característica comum do governo ditadorial fascista e nazista. E não é o que aconteceu há décadas atrás no nosso país? A extrema-direita tomou o poder. E, quando a extrema-direita toma o poder, o que ela faz? Ela simplesmente persegue e prende toda a liderança progressista daquela nação. Não é o que nós estamos vendo acontecer? Nós estamos no regime de governo ditatorial. Através de denúncias e justiça seletiva, toda a liderança desse país, que representa um perigo para essa extrema-direita, que a extrema-direita está sendo perseguida e paulatinamente presa. Eu aqui não vou entrar em juízo de valor, porque não é o caso do comunicado, a respeito de cada personagem desse que está sendo perseguido. Mas, anos atrás, nós já tínhamos denunciado que o objetivo principal da Operação Cia, chamada Lava a Jato, era prender a principal liderança popular da América Latina, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a Lava a Jato iniciou, já tínhamos denunciado isso. E estamos em via de fato disso acontecer. E você vai me perguntar, Luiz, isso vai acontecer? Eu lhe asseguro, Lula será colocado na cadeia. Ok? Eu já estou lhe antecipando o que vai acontecer. Se no passado a ditadura vestia a cor verde, oliva, Hoje, ela veste o preto da toga. A nossa ditadura hoje veste preto. O judiciário é que está fazendo o papel sujo da elite brasileira e mundial. Hoje, a situação se inverteu. Quem deve, não teme, porque está no poder. E quem não deve, como eu e você que somos o povo, temos que temer. Porque a injustiça se apoderou da justiça seletiva brasileira. E você me pergunta, Luiz, aonde isso vai parar? Eu lhe respondo. Na natureza, você sabe quando que no embate do predador e da presa existe o ponto de inflexão? Então, aonde a presa se levanta contra o próprio predador, isso acontece quando a presa está acuada a tal ponto que não tem ponto de fuga. Ela não tem uma rota de escape. E só resta a presa se voltar contra o próprio predador e atacá-lo. E, infelizmente, é isso que vai acontecer no Brasil. A PEC 241, a PEC da morte, A PEC, que é o decreto da nação brasileira, vai ser aceita, vai ser votada, vai passar na Câmara, vai passar no Senado. E quando seus efeitos maléficos forem insuportáveis, finalmente, a presa, que é a população brasileira, vai se levantar contra os seus predadores, que é a elite internacional, que está usando a elite nacional para oprimir o povo brasileiro. Existe um filme muito interessante, onde, no tempo da conquista do Velho Oeste, o poder imbuído de autoridade oprimia as nações indígenas. E, na cena mais interessante do filme, o xerife, que era autoridade, ele estava sendo usado para tomar as terras dos povos indígenas. E, no determinado momento do filme, o xerife se apresenta para o chefe indígena e diz que ele está ali para tomar posse daquela terra, que aquela terra não é mais pertencente aos índios, e sim pertencente aos brancos. E o índio, o chefe indígena, ele vira para o xerife e diz o seguinte, olha, você diz que você representa a autoridade, e você, como autoridade, está se insurgindo contra a própria lei, tomando aquilo que é nosso por direito. Há séculos, há milênios, essa terra é nossa posse. E você diz que você, imbuído pela lei, está aqui para nos despojar daquilo que era dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, em todo esse tempo. Então, você, cara pálida, escute o que eu, pele vermelha, tenho para lhe dizer. Quando a autoridade não respeita a própria lei, passa a entrar em vigor a lei da sobrevivência. vai chegar uma hora que o povo vai fazer que nem Jesus fez no templo. O povo, não aguentando mais a opressão dos líderes dessa nação, vão pegar no chicote e vão entrar na Câmara e no Senado e vão expulsar os governantes de lá. Se você não acredita, de tempo ao tempo que você vai ver isso acontecer. Mas, infelizmente, não será agora. Vai ser quando o povo, quando a presa não tiver mais saída pelos seus predadores. Existe um outro filme também, muito interessante, chamado A Batalha de Seattle. Eu lhe aconselho abaixá-lo. Nesse filme, você vai ver que foi quando foi criada a Organização Mundial do Comércio, o fascismo começou a operar através da ONU a nível corporativo mundial. As grandes corporações foram tomando o controle da economia. E lá, em Seattle, no primeiro congresso da OMC, o povo se uniu e barrou o progresso da OMS. O povo foram para as ruas e impediram que leis draconianas tomassem o controle da América e de todo o mundo. Baixe o filme e assista. infelizmente, depois o povo arrefeceu e eles progrediram. E falando um pouco do mundo, pegando o fio da meada do Brasil, você vai me perguntar, Luiz, quem está por detrás de tudo isso que está sendo feito aqui no Brasil? Você quer saber quem está por detrás? Quem está por detrás do que está acontecendo no Brasil, do caos, da destruição constitucional, moral, financeira, nacional do nosso país? São aqueles mesmos que há anos estão pelo mundo destruindo as outras nações. quem está destruindo o Brasil é quem destruiu o Iraque após o 11 de setembro, é quem destruiu a Líbia, é quem destruiu a Síria. Esses são aqueles que estão por detrás da destruição do nosso país. e o nosso país só não foi destruído como aqueles foram porque existem muitas coisas aqui dentro que os interessam, além do próprio pré-sal. Ok? A água, o ferro, as riquezas minerais como um todo, as riquezas da nossa vegetação, da nossa Amazônia, nossas riquezas naturais, rebanhos, o Brasil é o grande celeiro que alimenta o mundo. Então, eles não podem fazer aqui e não querem fazer a mesma destruição que eles estão fazendo lá. Ok? E aí, eu quero falar de um outro tema que é a terceira grande guerra mundial. meu irmão, minha irmã, o que tem de profeta do YouTube apregoando que estamos vivendo a terceira grande guerra mundial tem tido um volume alarmante. Alarmante. você liga o YouTube aí, o que você vai ver de pessoas se dizendo usadas, ungidas, dirigidas por Deus, apregoando que estamos vivendo a terceira grande guerra mundial, não está no gibi. Meus irmãos, não estamos vivendo a terceira grande guerra mundial. eu não vou me estender aqui agora, mas a terceira grande guerra mundial, que será uma guerra nuclear, acontecerá apenas na sexta trombeta, quando os quatro ventos da terra, que são os demônios mais poderosos de Satanás, forem soltos. isso está lá em Apocalipse 9, a partir do versículo 14. Está escrito, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos anjos. Ok? Um terço da população mundial será morta. hoje nós temos entre sete a oito bilhões de habitantes. Imagine, imagine quase três bilhões de habitantes serem mortos. Essa é a terceira grande guerra mundial. Porém, porém, preste atenção, isso é apenas na sexta trombeta. e não soou nem a primeira que será soada após o decreto dominical na América. Então, não fique se alardeando com esses profetas do YouTube, porque na década de oitenta, no auge da Guerra Fria, milhares e milhares e milhares de pessoas se suicidaram justamente porque o mundo estava com os nervos à flor da pele. Então, muito cuidado com esses profetas do YouTube, ok? Outra coisa importante em relação ao mundo. Meus irmãos, nem tudo são flores para a nova ordem mundial, ok? O mundo não é a cor de rosa para Satanás, não. uma prova disso foi a saída do Reino Unido, na verdade, da Inglaterra, porque o Reino Unido é composto também de Irlanda, país de Gales e Escócia, ok? Mas, a saída da Inglaterra, da zona do euro, foi completamente fora dos planos da nova ordem mundial. Assim como o Donald Trump está na frente da Hillary Clinton, não acredite no que a mídia fala, ok? Todos os órgãos de imprensa americano estão em colúio para derrubar o Donald Trump e valorizar Hillary Clinton. Agora, Cristo disse a respeito da internet há dois mil anos atrás, Jesus disse, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. A força de poder mundial, o equilíbrio de forças mundial, ele hoje está contrabalançado pela internet. Hoje, a internet dá poder ao povo contra a manipulação da mídia mundial que está exclusivamente no poder de milite. elites nacionais e internacionais. Então, hoje, o mundo e particularmente os americanos sabem que o Donald Trump é um bilionário que está correndo por fora das rédeas do poder da elite mundial. Está bancando a sua candidatura do próprio bolso. e não reza na cartilha completamente da nova ordem. Quando eu digo completamente, é que ele tem que rezar na cartilha da nova ordem. Porque o poder econômico que ele tem é o poder de uma formiga comparado ao poder da elite mundial. Mas está fazendo casquinha. Ok? Então, eles estão desesperados em relação à eleição americana. tanto que o Obama assinou agora nos últimos dias uma ordem executiva dando como desculpa uma ameaça espacial e mandando que o governo americano se prepare nos próximos 120 dias para uma ameaça espacial. O que, na verdade, não tem nada de ameaça espacial. e sim é uma preparação caso o Donald Trump consiga ser eleito presidente americano. Eles não vão deixar. Ok? Eles não vão deixar. E tudo isso em meio ao colapso do dólar. Agora, recentemente, a partir do dia 1º de outubro, o Yuan, que é a moeda chinesa, passou a fazer parte da moeda de reserva mundial. Meus irmãos, os países já estão trocando entre si através das suas próprias moedas ou pela cesta de moedas do FMI aonde entra o próprio dólar, porém, não apenas o dólar, mas o euro, a libra, o ien, japonês, e o yuan, chinês. Então, o dólar a cada dia perde poder. E essa perda de poder vai levar ao colapso da economia. Ok? Mas falaremos disso numa outra oportunidade. Para finalizar, eu queria te passar o pano de fundo desses acontecimentos no Brasil e no mundo. E qual é esse pano de fundo? Meus irmãos, minhas irmãs, no ano 27 d.C., em Lucas 4, ele entrou na sinagoga em Nazaré e disse o seguinte, lá em Lucas 4, 18, o Senhor a Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade aos oprimidos e apregoar o jubileu, o ano aceitável do Senhor. Isso era no ano 27 d.C. Libertação aos cativos é o jubileu, perdoamento das dívidas é o jubileu, levar os pobres a serem soltos da escravidão dos poderosos é o jubileu. O ano 27 d.C. era o início do ano jubileu e após quadragésimos jubileus estamos hoje em 2016. Ok? Estamos agora no ano jubileu. Diferente do que muitas pessoas pensam, o ano jubileu é a cada 51 anos. Não é 50, é 51. Porque o que é o ano Shemitah? O ano Shemitah é que a cada sete anos a terra descansa. O ano jubileu é uma sequência de sete semanas de sete anos. Porém, lá em Levítico 25, a partir do 21, está escrito eu 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 vos darei a minha benção no sexto ano, que é o ano, o início do ano Shemitah, do 49, ok? Para que? Te dê fruto por três anos. Por que três anos? O ano sétimo é o início do Shemitah, o ano oitavo é o jubileu e o ano nono é o final do jubileu. Então, está escrito no 22, no oitavo ano, semeareis e colhereis da colheita anterior até o ano nono, ok? Então, o que que acontecia no ano jubileu? O ano jubileu, meus irmãos, era o ano onde os poderosos tinham que colocar em liberdade os cativos. Eles tinham que devolver as propriedades que eles tomaram dos pobres. Eles tinham que soltar os parentes que estavam escravizados, como está em Levítico 25, 28. Mas, se as suas posses não permitirem reavê-la, então, a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Meus irmãos, o pano de fundo do que está acontecendo no mundo material é o embate no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus está provocando que o que está na mão de Satanás e dos poderosos volte para a mão do seu povo. se você tem sido fiel a Deus, saiba que ele vai lhe restituir aquilo que foi saqueado pelo diabo. Ok? Nós falaremos disso numa série especial que colocaremos no YouTube no nosso canal. Falaremos especificamente disso. E por final, eu quero lhe dar um conselho. Lá em Eclesiastes 11, no versículo 4, está escrito Quem somente observa o vento jamais semeará. Meu irmão, minha irmã, não fique apavorado com os acontecimentos. Ok? Ventos em profecia significa guerras, destruições. se você ficar paralisado pelo medo, você não vai fazer o preparo necessário para a grande tribulação. Se você tem nos acompanhado, você sabe do que nós estamos falando. Deus, no princípio do ano de 2016, nos levou a denunciar o que estava para acontecer no Brasil e no mundo. Denunciamos depois Deus nos mandou parar e falou meu filho, comece a trabalhar, comece a trabalhar e se preparar para aquilo que está por vir. Comece a se preparar espiritualmente e materialmente. Você precisa ter recursos porque eu quero que você prepare um local de refúgio para você, para a sua família, e para todos aqueles que eu lhe indicar. Então, comece a trabalhar num novo projeto, para que você tenha condições de abrigar as pessoas que eu vou lhe enviar. e é isso que nós temos feito nos últimos meses. Nos acompanhe pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e você entenderá a direção que Deus tem nos dado. Obrigado por ter nos acompanhado até agora e eu faço votos que você se apegue mais e mais com Deus. Porque Ele é fiel e nesse momento, como está em Apocalipse 3.10, aqueles que se apegar a Ele, nessa hora da aprovação, Deus os livrará de todos esses maus acontecimentos. Seja fiel a Ele, valerá a pena. Fiquem todos com Deus. Eu sou Luiz Fernandes, esse é o Ministério Irmãos do Rei e até a próxima oportunidade. Bye, bye!